Olá, associados do Santos Futebol Clube. No dia 6 é preciso do seu voto. Preciso para que nós dois juntos, eu e você, possamos fazer uma gestão séria dessa crise, fazermos uma reestruturação com experiência, fazermos uma administração com transparência, fazermos um marketing criativo e um futebol com a alma de todos nós, torcedores santíssimos.